Legendas por TIAGO ANDERSON Por que ela põe? Porque isso representa um pouco a nossa essência de tudo o que pensamos, fazemos, diseñamos e estamos criando abaixo este conceito de ser coisas produtivas diferentes. Então, graças a isso, temos ido gerando projetos muito interessantes. Então, o Grupo Opsol está composta por meio de um par de empresas que temos ido gerando. A arquitetura é a primeira com a que começamos, faz 8 anos. Depois, o Sobomacha, que tem aproximadamente um ano e meio. E esses últimos três hoteles estais, dois que já funcionam no 100% e outras que estão em construção, que tem um ano. Então, todo esse processo foi, pois, abaixo o sol e depois, neste corto tempo, foi gerando isso. E vamos a ir falando um pouco de cada um, sobre como a gente tem ido bem, mal e... Então, tudo começou aqui, na U. Nós, em 2010, entramos na Marro, na Faculdade de Arquitetura, com o Jaime. E, pois, ao ter começado na U, um dos primeiros projetos que tivemos que fazer em pareja, era gerar um farol flotante ali em frente da biblioteca. E o ganhamos e tudo isso. E, então, foi onde começamos como... como equipe a trabalhar. Então, meus socios, Jaime, somos de personalidades completamente diferentes. Aquele é completamente diferente a mim, é verdade? Mas, creemos que o complemento dos dois é o que nos leva agora a poder gerar esses projetos bem interessantes. Aquele vê mais o tema de... creativo, de ir gerando ideias e tudo isso. E eu, neste caso, nos estou levando a realidade. E juntos, pois, levamos a fazer isso. Aquele que começou a... a sacar uma carreira. Como eu disse, ela terminou as finanças nos estados, em SMU, porque o obrigaram. Então, seus papás o obrigaram. Eles não me lembraram. E a respeito, vamos fazer o dinheiro, não sei o que. Então, estudia isso e seguiu as empresas da família. Vino o bate, trabalhou em um... em um banco. E era zero o que a ele é apaixonado. Então... E eu, anteriormente era esportista. Me fiz os estados a estudiar, a jogar tenis para... Para uma universidade. Iba com beca de tenis, porque eu ia jogar nos espaços do equipe. E me choquei uma moto e paré em Guatemala de regreso. Comecei a fazer arquitetura para poder fazer algo no que me recuperava da terra. E... E aí coincidimos, porque ele se meteu na segunda da carrera. Ou seja, ele é cinco anos mais que ele meteu. E assim foi como começamos a jogar. Então... Estos somos nós. E... E... Tudo começou quando nós gravamos na U. Na U sempre nos foi bem. Digamos... Eu... Era super responsável. Ele... 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 Ele era... Ele era... Ele era super creativo. E então... Ele era... Ele era assim e uma coisa assim. Ele era assim. Mas iveamos o que íbamos a seguir. Ele era com um monte de trabalho. E todo o seu tipo. E em algum tipo de trabalho. E... Em... Ele era assim. E... Ele era assim. Ele era assim. Então, o nosso primeiro projeto foi fazer moldes Aqui tivemos a oportunidade de aprender da Carta Inteligência Então, tínhamos essas ideias e com as ganhas de começar, começamos a fazer moldes porque não nos contratavam Não nos contratavam porque éramos para todos, então éramos chefes E como se pensa em um arquiteto assim como os senhores de toda a vida que têm experiência e que fazem edificios e todo esse rollo Então, o que começamos a fazer é esse tipo de coisa para darmos a conhecer e agarrar experiência Então, começamos na ExpoMobil Fomos a participar aí sem saber do rollo e ensinamos uma linha de muebles onde estavam esses monstros de empresas que têm um produto grande e tempo e dientes e tudo Mas nós chegamos com essa linha de muebles que era super diferente E desde aí começamos a abrir portas, nós pensamos, não só nos produtos finales, mas na experiência e tudo E por isso é que, por exemplo, o kiosco que fizemos, o nosso stand, E agora, as mesmas formas de nossos muebles que eram uma seta e a seta é a seta do sol Então, fizemos considerando todos esses tipos de detalhes e ganhamos o premio do melhor stand Então, começamos a fazer os muebles, então, começamos a fazer os muebles Então, começamos a fazer os muebles, então, um par de os muebles é super cool porque Então, esses muebles são super eficientes, nós fazemos um arquiteto digital, nós fazemos um arquiteto digital Nós fazemos um arquiteto digital, nós fazemos um arquiteto digital e fazemos um arquiteto e isso E nós fazemos assim para que não tenhamos muita mão de obra porque não têm torneos, não têm nada, Sino que só estão unidos e pegados, nada mais, então isso fazemos um arquiteto super cool e diferente E depois, por meio dos muebles, nós fazemos nossa capacidade para poder começar a fazer coisas diferentes E começamos a ter projetos um pouco mais grandes para nós, como, por exemplo, fazer interiores Hemos feito desde um mueble até o interior de um apartamento, uma casa, plazas comerciales Mas aqui eu vou trazer um par de exemplos, então, nós começamos a fazer interiores E a nossa arquitetura é bastante especial, se nota muito pelo tema dos colores, dos acabados, das formas de ser disruptivos e tudo Então, isso foi o que nos começou a darmos como uma porta ou uma direita para entrar ante todos os arquitetos que estavam E que estavam fazendo o mesmo Então, é bem importante saber bem qual é a sua essência, qual é a sua... Tu... Tu ponto que te vai fazer diferenciar aos outros, isso sempre dizem, mas não só é por fazer, mas que você tem que sentir Então, você tem que saber bem, bem, bem qual é a sua passão e sobre isso demonstrar os seus projetos Então, nossos projetos se caracterizam muito por os colores, por a vegetação, por materiais com certos reciclados como este, isso... Então, isso é um pouco do que trabalhamos na firma Depois, já tivemos a oportunidade de ir crescendo e que nos ficaram os clientes conhecendo Então, isso é o que fazemos na nível da arquitetura Por exemplo, este é um render, isto não está feito ainda, mas é um projeto para um dos que desenvolvemos mais atrás do debate E é como que... Quero fazer esse projeto icônico e então... Al final de contas, ele fez esse anteprojeto com um console Com um análise de poder sacar seus números e poder ver se é rentável ou não Como fazer a forma de levar Mas, desde aqui, nós podemos ir dando conta que... 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 Numa arquitetura e nossa... Numa ideia de pensar diferente é... Diferente a da dos demais Então, nós fizemos plazos comerciales Casas... Essa casa é super interessante É a primeira casa de terra em Guatemala Se chama Rummer E o que é... É terra pisonada, literal Então, aqui estamos... E... Sendo vanguardistas Nesse tipo de... Métodos constructivos Para poder entrarle... A os projetos que ajudan ao meio ambiente E que hacen que os projetos tenham identidade Que é bem importante... Tener identidade Que... Digo... Que cada um de nossos projetos... Tejam... Estão... Hechos e diseñados... Específicamente para... O cliente... E... Digamos... Que el cliente pude ter... uma visão, mas nós precisamos ter essa identidade e o seio que o guarde a outra pessoa e o que não tenha acabado igual. Então, o cool disso é que nos aventuramos a fazer esta casa de piernas, depois de um ano e meio, estamos provando com clientes e clientes, entrando e fazendo outras provas, gastando dinheiro, até que veio um gringo que tinha a mente mais aberta e nos disse, eu posso ser o que foi o que foi. E esse é o resultado. Então, digamos, para lidar com isso agora, passaram 8 anos. Em esses 8 anos, 5 anos não ganhamos nada de dinheiro. Mais que tudo o que nós estávamos fazendo era ganhar um ticket. Experiencias novamente, contactos. Em esses 5 anos, para conseguir um pouco, por exemplo, trabalhar em uma firma, tem que ser bastante disciplinados e trabalhadores. Os trabalhadores não funcionam as coisas. Eu trabalhava em uma desenvolvedora, de 7 a aproximadamente 12 de dia de dia. Depois, eu baixava em uma cocina da Sol. E às 3h, eu volví a subir porque era o Caracal de Salvador. Estaríamos às 6h e depois me regalava a Sol outra vez e me parava em uma das 12h, para poder sacar os projetos de ambos lados. E em que me serviu isso? Eu vivia de lo que ganava na desenvolvedora. Mientras que a Sol era só este sueño que tínhamos de poder hacerlo cool. E, pois, agora chegou o momento em que já, desde hace 2 e 3 anos, e isso já me independece a 100%. Então, a que vou? Que, pois, é super cool a minha empresa, super top, mas também está bem trabalhar em outros lados para poder aprender, a ter experiência e tudo e, junto, aplicá-lo depois aos projetos. Pois, isto nos levou a ganhar certos premios. Dentro do Fora Aguate, por exemplo, esse melhor do ano, interiores, o ganamos em 2018 e em 2021. Eu acho que em 2021 ou 2020, aí foi quando já pegamos o Gran Santo. E por esse tipo de projetos diferentes que estábamos fazendo, começaram a ganhar clientes, já com mais power, já era o... a gente da casa que vinha a sua vaca, queria remover seu baño e todos os robos. Então, a minha vida sempre era bem marcada na hora que teníamos as reuniões e todo o rolo. E por isso é que nasciam os nossos projetos, porque foram clientes que agravam o sol, com o fim de que nós desenhávamos os projetos e se paraban empapando em nossa vida e tudo, e, pois, no final, nos pusimos a emprender com eles. Esta é a parte da nossa oficina. É uma oficina diferente, porque é uma sala de reuniões morada, por exemplo. Mas é uma sala de reuniões morada, onde tem clientes que colocam 20 ou 30 milhões de dólares em nossas mãos, em suas plazas comerciales e tudo. Então, pois nós, como nós temos diseinadores, podemos saber como com materiales, com elementos e todo o rolo. Mas, às vezes, somos diferentes. Aquele lado, atrás de essa parede, há uma sala onde tudo é no piso. E tratamos de que o cliente se sente no piso com nós, e, pois, se estemos aí, e se não o logramos, já nos colocamos a cá. Mas, essa é parte do jogo de poder envolvarnos. Então, nesse primeiro empreendimento e tudo, aprendemos muitas coisas e, para mim, essas são um par de essas. Os aliados. Eu chamo aliado a toda aquela pessoa que te vai apoiar e te vai ajudar em seguir. Então, neste caso, um, por exemplo, o site, que é o socio. Porque cada pessoa tem bem definido o seu rol. Então, como temos bem definido o nosso rol, é mais fácil poder chegar ao que queremos. Todas as pessoas são diferentes, então, nós temos que pensar personalmente como funciona cada pessoa, mas que este focado no seu rol. E para os aliados, pois, vocês vão saber, e, por exemplo, nós vamos ter cuidado, mas estão os proveedores. Digamos que um proveedor que não este alineado à visão da nossa firma, não pode trabalhar com nós porque não vamos fazer muito. Então, alguém que não esteja com boa qualidade, por exemplo, não vai com nós. Alguém que, por exemplo, um engenheiro, que nós queremos fazer isso sem uma coluna, não vai com os outros. Então, os aliados são bem importantes para a hora de que emprestam e qualquer coisa da sua vida. Então, tem que ganhar o ticket. Então, isso é o que eu disse aos cinco anos. Tem que ganhar o ticket significa que tem que sacrificar coisas. podem sacrificar dinheiro, tempo, ideais, não, e tudo isso. Mas sim, ter consciente que um, a hora de emprender... Não é mentira, é que você trabalha 24 horas. Não, não é mentira. Então, é super importante ganhar o ticket, porque isso é o que eles vai dar, é a entrada, e depois a seguir crescendo. No nosso caso era fazer projetos chiquitos, cobrar barato, fazer as coisas bem, e agora, pois, já nos contratam. Sem magos não há magia, isso é clave. O equipo, nós chamamos magos ao nosso equipo. Por quê? Porque são os que estão generando a magia todo o dia. Mentre eu estou aqui, a oficina segue funcionando. Então, é bem importante ter esses magos que estão generando e que sejam parte de vocês e que sejam uma família e que hagan magia juntos. Já todos nós somos jovens, pois, mas anteriormente as oficinas eram outro rollo. Agora, já era trabalhar sol e todo esse rollo. É uma vida virga, até nos dan ganas de ir, porque nos sentimos aí. Pois, aí juntos, fazemos coisas. Por exemplo, nós não temos... Eu não tenho oficina, eu não tenho escritorio, eu não tenho nada. Então, é parte disso. Tem que ser disruptivos, ou seja, tem que innovar e tudo, mas não só como que vou innovar e já, mas que tem que fazer coisas, a famosa, fora da caixa, mas com sentido, que ser disruptivos. É importantíssimo meter atenção aos detalhes. Se vão fazer as coisas, se vão fazer as coisas bem e se vão fazer um empreendimento. Vejam cada um dos detalhes para que não falem. Ahorita vou ensinar exemplos onde sim falamos. Ahorita Sol é só um exemplo de como foi que nascemos, mas os detalhes são bem importantes de tudo. Tudo, tudo. Por exemplo, nós não podemos mandar uma cotização assim em Word, horrible, porque não vai com a nossa linha de diseño, então não há congruência. Então, tudo tem que ter congruência e atenção aos detalhes. Também que temos aprendido no processo que devemos diversificar. Então, há arquitetos firmas grandes em Guate, que chegou o momento em que cresceram os senhores, e que agora chegam estas novas, estas novas, estas novas, estas novas generaciones, e então estão saindo da jogada, e então, que onda. Então, nós nos tínhamos bem claro, e, aparte, estamos sempre na jogada de ver que fazemos e tudo, então, dijimos diversifiquemos. Isso é bom e é malo. É bom porque, pois, um faz mais coisas, e não tudo está na mesma canasta, e é malo quando um não sabe que é o que está fazendo, e só o faz por fazer. Então, mais ou menos, por aí tivemos nosso seguinte projeto. Começamos com a ideia de diversificar, e nasceu Soho. Llevou um cliente que queria que lhe diseñáramos Soho, ele era nada mais o da ideia, e ia levar a um inversionista que se lhe ia financiar, e, ao final, o inversionista se lhe caiu, e eu, um dia, lhe perguntou, brother, vai fazer o seu projeto, e ele falou, sim, mas não tenho o inversionista, e eu disse, eu lhe pongo tudo, que necessitava, centremos-le, e, pois, eu venia, assim, de 8 anos, de dar duro, duro ao Sol, e, pois, digamos, a arquitetura é intensa, pois eu traía essa linha de ser intenso, e lhe disse, vai, venite amanhã, presentanos, e lhe entramos. Llevou, e, sem saber nada, literalmente media hora depois, lhe dijimos, démole, lhe nos dijo quanto dinheiro necessitava, e nós lhe dijimos, démole, conseguite o local, o local que ele queria, já se o haviam quitado, mas já estava nesido de que queria isso, então, fomos a conseguir um local, que não era local, na décima plaza, não sei se se ubica na zona 14, era o área de jogos de décima, e, então, voltamos um local, por nossa emoção, não vimos pros e contras do área, pois, onde nos estávamos ubicando, ou seja, estamos refundidos, e, por estar refundidos, temos tenido certas coisas boas e coisas malas, entre essas, é que a gente não circula aí, segundo, é um calor horrível, porque não há circulação de aire, então, por emoção, nos fomos, mas, dissemos, vamos entrar, este chão, que foi nosso socio, nós creíamos que tinha como que a suficiente fortaleza de poder salir a venderlo a Alamara, porque, como bem aberto, é influencer e todo o rolo, então, como que ia a jalar gente, e dijimos, ah, já o fizemos, e, bem importante, os roles que ele disse, só temos super claro, e, em este, segundo nós, ia seguir super claro, mas ele disse, bom, vocês pegam o dinheiro, e eu opero, e vocês só vão ter dinheiro no final do mês, e eu disse, virgíssimo, nós nem sabemos como funciona o dinheiro, eu não sei muito, então, operá-lo, e aí, aí, aí vamos vendo, então, confiamos, foi um bom aliado, porque, pois, ele tinha a ideia, pois, ele foi o disruptivo em esse rollo, e no caminho vamos ir vendo, mas, agora, eu vou contar porquê lhes digo isso. Então, Soho, pois, como lhes comentaba, nasceu porque tínhamos essa ideia de fazer algo diferente em Guate, assim como estábamos trabalhando no sol, neste projeto de terra, com materiales, eu chamo do futuro, porque terra é em todos os lados, eu saco terra, então, posso construir e o faço eficiente, pois, também com os produtos que podíamos vender em Soho, então, é para este consumidor do futuro, o que se cuida, o que quer tomar coisas virgas, em que isto nasceu como que unidade de Nova York, onde estão esses cafecitos, onde a gente vai tomar o matcha, e se vai a ler, a platicar, e, então, esse era, esse é o conceito de Soho, todas estas são fotos reales de nós, digamos, sempre cuidando os detalhes, como eu disse, e o que vendemos aí são bebidas, alimentos, e, bom, essas são nossas líneas de venda, mas a gente conhece a Soho por o matcha, digamos, mas a nossa ideia não era que fosse só matcha, mas a nossa ideia era que fosse um coffee shop, como um barista, ou um dos outros, mas com seu potencial forte, que era o matcha, e, então, aí, acho que também tivemos um certo tipo de fallas, ao princípio, porque, pois, creíamos que tudo ia ser virgo, e não conseguimos vender tudo o resto, então, nos limitamos a nosso mercado muito cerrado, pois, ou seja, quem toman matcha de cá, por exemplo, dois, vai, e todos toman café, ou todos se toman um té rico, ou todos se toman um smoothie, então, como que, por não estar, por não, não sei se era estudar o mercado ou não, mas era mais como educar o mercado, não supimos, então, pois, foi parte de nossas primeiras tropiezos que fomos dando, mas, a pesar disso, tem um grande conceito, um grande lugar, e agora, pois, temos ido melhorando um monte de coisas, mas isso é tudo o que vendemos, começamos novamente a diseñar, se se dan cuenta, quando vocês echan o matcha dentro da leite, e este tem café também, mas estão gerando essas curvas e tudo isso, então, esse foi como nosso ponto para começar a diseñar, nós, como Sol, só estamos diseñando isto, pois, e por isso é que esta é a nossa linha gráfica, como que essas curvas, essa fluidez, é isso que nos ia fazer como diferentes, então, começamos a colocar muita atenção nos detalhes estéticos, mas não a atenção nos detalhes de como funcionava internamente da administração de um café, que é completamente diferente da Sol, por exemplo, então, isto era super lindo, super bonito, super llamativo, mas adentro, estábamos vendo, pasando penas, este foi nosso primeiro matcha bar, que segue, está em décima plaza, e, pois, aí aplicamos novamente o das curvas e todas as paredes, é como estar dentro de um matcha, então, os preços são um quetzal mais barato que a competência, que barista, que, tudo isso, o Starbucks está mais alto, mas estamos dando um melhor lugar, digamos, o nosso fim é que venha, vocês como coates, e te vais a conectar a uma chave aí, ou te deves tu compu a trabalhar, temos boa internet, bebidas ricas, e tudo, bajo, bajo um preço considerable, pois, bueno, então, assim foi como nascemos, outra coisa, que agora vou falar, se ve muito lujoso, se ve como, tem mármol, tem madeira, e isso, ao final de contas, nos la jugou um pouco, e agora vou contar o porquê, então, este é o Soho Matcha inicial, a mi me encanta ir, bom, isto é parte do produto que temos, miren, se vão ir a Soho, não vão ir a tomar matcha, mas que podem comer um bagel, um bom café, antes só se chamava Soho Matcha, como ven aí, agora se chama Soho Matcha & Coffee, foi parte das estrategias que fizemos, para que a gente mirá, olha que bonito, Matcha me oi, não sei que é, então agora já vem Coffee, então, al menos, então, este é o Tarot, porque é o nosso best seller, segue sendo uma raiz natural, e todo, um sabor delicioso, e innovador, diferente, disruptivo, então, isso é Soho, então, que aconteceu? abrimos Soho, e somos os mais galos do mundo, todos amam Soho, porque, isso aconteceu, e todos os centros comerciales, depois que nem nos conheciam, nos começaram a chamar, entrar a Spectrum, por exemplo, é super difícil, e Spectrum vai a chamar, todos chamándonos Pontavela, e então, os financiistas éramos Jaime e eu, todos os anos, e dissemos, a mano, temos visto, temos o tamanho do mundo, e abramos, e abramos e abramos, e abramos e abramos e abramos, como locos, sem estudar mercado, sem saber se de verdade os números eram bons ou malos, me dei un par de quejas, com Instagram, mas, e todo, mas, e nosso enfoque era Atsol, nunca íamos a Soho, então, o início é abri, e, E assim como que começamos a ter um monte de clavos. Llevamos ao ponto, tudo o que haviam visto até o momento era o color de rosa, desde o sol até isto, até este slide, porque começamos a saber não manejar a administração de um projeto ou uma cafeteria, que não é o mesmo que, como eu disse, da arquitetura, que fazemos 8 anos. Então, começamos a ter clavos, porque já não sabíamos como distribuir o produto em uma tienda havia uma coisa, em outra tienda havia outra. Pediam, as gerentes pediam de mais, então se nos perdia produto. Digamos, se tínhamos, como viram cá, duas pessoas que tomavam matcha e aí nos distribuímos a cinco tiendas, então havia tiendas que não tinham consumidores de matcha porque não sabíamos educar. Então foi como uma estratégia bem tonta para poder crescer. E, pois, voltamos a aprender. Em sol, pois, lhes disse coisas boas porque é como temos ido aprendendo. Aqui, pois, não são tão boas. Então, tem que ser gaios, como eu disse, mas tem que ser inteligentes. Então, isso não significa que... Ou seja, eu sim acho que tem que crer na intuição, que tem que dar de duro e tudo, mas inteligente, pois... Ou seja, mais se estão empreendendo, não é como que se pode jogar um tanto, porque em uma das dessas, um quiebra, pois... E, neste caso, não íamos a quebrar Soho, mas que íamos a quebrar Soho e Atzol, porque era seu financiista. Então, nos levou a ter que cerrar certos lugares, pois, que não duraram nem seis meses. Por quê? Porque também... Por exemplo, abrimos em Oakland Mall um local que estava mal ubicado, porque estava em frente... Um kiosco que estava em frente do Foodcourt, e a pessoa que vai ao Foodcourt não é consumidor de matcha. Ou seja, é consumidor de um menú barato de taco, então, não ia com a nossa linha. Então, falamos no lugar, falamos na dimensão de o que precisávamos, não podíamos guardar coisas, se nos arruinaban, então, foi parte das coisas. Não sempre esse empreendimento é full para vocês, mas para o cliente. Al final, é um negocio. Então, nós... E este José tinha em mente que era o amor, o seu amor, e que lindo, e a mim me encanta que as fotos se veem assim, que se veem bem bonita, eu subo min foto e tudo, mas... Então, ao final, é um negocio. Isso se mirava super bonito, e ante a gente era super lindo, e todo o rollo, mas não estava dando os resultados que queríamos. É um negocio, ou seja, o que estão fazendo é um negocio, não estão fazendo uma caridade. Então, têm que ter bem em conta isso, e não porque goste a vocês, significa que aos demais lhes vai gostar. Aí depende de cada projeto, mas neste caso, ao final era um negocio, nós somos inversionistas, então, não pensem para... para vocês, ao 100%, pois pensem em que é o que querem os demais, como o vão perceber e todo o rollo. Então, isso é bem importante, porque aí foi onde a clavamos. Ou seja, pusimos mármol, porque que lindo mármol, mas mármol em minha casa, pois não na barra onde cozinam, pois aí. E então, aí começamos a ter todo esse tipo de coisas, porque se nos foram os costos até arriba, e inversão e todo o rollo. E é importante reinventar-se, ou seja, não está mal o caer-se, nós tropezamos por todas essas coisas de abrir, por não saber administrar e tudo, mas nos dimos conta em algum momento onde era isso, ou nos moríamos. Então, nós começamos a reinventar, como o que eu lhes disse, do nome, de como administrar-lo, todo isso. O aliado é super importante. Este aliado nosso se foi a vir a Miami e nos deixou tirados, a Miami. Ele não havia posto nenhum quetzal, então, como eles falavam só, os aliados, se lembram? Então, neste caso, este aliado, não foi a melhor carta para nós, porque nos deixou bem fregados, porque quem operava era ele, e agora quem operava sou eu, e eu estou aqui. E então, não sei o que está acontecendo. entre comidas. Então, é bem importante ver isso. E isso, se conecta novamente a lo dos magos, que eu lhes falava dos magos da oficina de Tzol. É bem importante ter a pessoa adequada e tudo, e tudo bem claros em seu rol. Algo bem importante é que tem que echar punta, temos que echar punta, senão, por mais mal que estemos, não vamos sair do olho ou o que seja, mas que tem que echar punta e se arregla só decidindo tudo isso. Então, esse foi nosso segundo empreendimento, e aí vamos, pois já está estabelecido, estamos melhorando, pois estamos, isso é muito recente, é um projeto de um ano, então, 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 aconteceu tudo. E este é o segundo sojo que temos em um edificio de clínicas médicas que se chama Renovati, na zona 10, e, pois, eu le, as coisas que aprendimos, por exemplo, era que os colores do anterior sojo eram muito claros, se se dan cuenta, eram muito pasteles, e aqui eram doctores, e eu não queria que o doctor se sentira como, eu não sei, eu não sei como são, mas intimidado, então, subimos a intensidade e tudo para que fosse como mais amigável a todos, se eu mudamos o nome, pois mudamos os colores, as outras eram muitas curvas, era muito feminino, estas são curvas menos, menos marcadas, mais intensas, não volvimos a aprender e pusimos mármol, então, em todo esse processo, pois aprendimos de negócios, eu não só como que da firma de arquitetura, que tudo é bonito, e do outro que estava em seu momento no bem, e, pois, nos aventuramos a abrir outra linha, que são os hoteles, isto é uma nave, muito, os hoteles são uma nave, porque, se entendíamos bem, digamos, em Soho conhecíamos dois, os hoteles, todos precisam de onde ficar, são em antiga, e sempre há mercado, e estudiamos de que na pandemia, antes da pandemia, havia cinto e algo de hoteles em antiga, e baixaram a 60, ou seja, havia 50 oportunidades para poder abrir e entrar, pois, e se fazíamos algo diferente, pois, e nos ia ir muito melhor, então abrimos Why Not, e, pois, desde o nome, como que dá a vida, pois, assim como, para, até para a nossa publicidade, por que não nos quedamos em antiga, ou vamos em antiga, por que não, ou eu que sei, e, então, este é nosso primeiro hotel, se chama Why Not, e é completamente, como, é uma mistura entre o que acontece em Antigua e o que acontece em Sol, verdade? Então, Antigua é bem clásica, e tudo, e aqui vamos a meter os colores e tudo, em Isto temos outros socios, que são os que o operam, eles têm boa experiência em isso, já tinham três hoteles antes, e também como clientes a Sol, e nos propusieron poder entrar com eles, e, então, agora, entramos com uma pequena parte, e agora já estamos ao mito a mito, mas, cada que tem bem claro seu rol, e eles, eles estão manejando bastante bem. As coisas importantes, que havia que ver, eram ubicaciones, precios, mercado, ou todo o rollo. Este hotel, pois, tem a vantagem que é um hostal e hotel a vez, então, tem seus quartos privados, mas também tem suas camas individuales. Em isso, temos estado em ver se só o deixamos em hostal, ou se só, ou se quedam assim como agora, ou só camas principais, porque, para ver a que quarto le sacamos a maior rentabilidade, digamos. Então, agora estamos meio equilibrados, por exemplo, uma cama, um cara que darse aí, vale 100 quetzales, 100, 100, caem 4, são 400, e o quarto vale 400, então é o mesmo, mas tenho que juntar 4 pessoas e fazer 4 vezes a cama e não sei o que. Então, 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 estamos vendo que onda se mantém 100% de louco, graças a Deus, desde que o abrimos, todos os dias estamos 100% de louco, e por ter nos ido também, pois, se van abriendo as oportunidades e tem que tomarla, verdade. Em Soho, fomos não inteligentes, aqui já estudiamos todas as coisas que já havíamos passado lá, e se nos deu a oportunidade de abrir Just Please. Alguém o conhece? É novo, não? É um hostal bem cool, o 100% dos nossos clientes são extranjeros, porque são camas, são quartos compartilhados, em Antígua, e todos estão dentro do centro da Antígua, este está ao lado, literalmente, de Saúl, e é um projeto bastante colorido, amigável para a Mara, o benefício que este tem é que ele tem uma piscina, então, os hostais já não têm piscina, este sim, então, tem bastante atrativo, que é isto, e um barco aqui, então, está colocando bem cool os finos de semana, porque aí é como Sunday Fund, aí 30, 40 europeos aí jogando em bikini e todo o rollo, e isso é o que chama a atenção a Mara. Novamente, muitos colores. Isto é o interessante deste projeto, é que, novamente, é um negócio, eu não estou acostumbrado a ficar em cubículos, eu não me iria a ficar em cubículos, digamos, talvez sim, se o agarram todos os meus coates, digamos, mas nós temos que pensar como que não somos nós os que nos passamos aos olhos, mas para a cliente, então, geramos estes cubículos e em um quarto de esa casa onde cabía uma cama, metimos a 10 pessoas, são 5 abaixo e 5 abaixo e 5 abaixo. Então, nós sacamos o jugo ao espaço, temos que aprender, por exemplo, que há gente que é claustrofóbica e não se pode ficar assim, então, tem que haver clíteras, há gente que quer mais privacidade, então, se queda assim, então, é bem cool como funciona. em este caso, como é um hostal, tudo é compartilhado, então, os baños são afuera, então, podemos aprovechar a casa porque le metimos todos os quartos que podíamos porque afuera íbamos a fazer os baños. E, atualmente, em processo, estamos terminando o nosso terceiro hotel, hostal, que se chama All-in, e, digamos, este foi uma oportunidade que saiu de um hostal que existia e estava completamente destruído e nos o dieron a nós porque dieron nossos dois primeiros exemplos que o estábamos manejando bem e, pois, o estamos construindo, vamos a tener 120 espacios para pessoas, atualmente, há 60 e, agora, em pandemia, estivamos llenos, apesar de que estamos em construção, tivemos que baixar costos e tudo, mas, aqui, neste projeto, estamos trabalhando atualmente e, estamos aplicando tudo o que temos passado vivendo para chegar a isto. Este é o socio, este é o Jaime, e o socio de os hoteles. Ahorita, está assim, está em construção, digamos, novamente, muitos colores, tampouco somos, ou seja, tampouco somos que temos muito dinheiro, então, não podemos fazer coisas caras, então, é um elemento importante que nos faz ver diferentes e tudo, é a pintura e o color, então, aí estamos colocando isso para cambiarle a cara. Bom, então, isto é o que eu como pessoa, digamos, e como empreendedor, eu tenho coisas personales boas e malas, boas que sou bem chambeador, então, eu trabalho de lunes a domingo, todos os dias, todas as horas, mas, como eu disse, sacrifique muitas coisas, como certas coisas, como amigos, familia, coisas que tem que ter um balance, então, tenham, é bem importante, mas eu acho que a vida é de oportunidades, e agora é a minha oportunidade de crescer, então, por isso é que estou metendo a isto, mas se tenham um balance, não se vayan de uma com toda. É um pouco de como estão os números, em janeiro e fevereiro, estamos em quase 100%, digamos, nós temos mais de 200 húspes diários, ou seja, que a nossa logística é bastante grande, porque, que são coisas que estamos aprendendo e estamos melhorando, mas, por exemplo, ahorita, agarramos uma casa antiga que vai ser nossa base, e nessa casa vamos a ter o área das lavadoras, porque compramos lavadoras de casa e já se nos arruinaron todas, ou seja, temos 13 lavadoras de casa, e agora vamos a invertir em lavadoras profissionales, porque necesitamos um espaço, porque esse espaço que nos ocuparia, melhor o rentamos, e com isso pagamos a casa, e nessa casa vamos a ter, agora temos um centro de chamadas, temos cinco pessoas que estão recebendo chamadas, que estão contestando Instagram, que estão vendo reservas, que alguém não pagou e que tem que cobrar, eu que sei, então esse é como nosso centro de chamadas e de tudo, e, pois, na oficina em geral, no grupo, então somos como mais de 100 pessoas que temos atualmente, diretas, aparte, são uns indiretos, quando eu construí um projeto de arquitetura, mas diretas, somos como mais de 100 pessoas dirigidas por Jaime, por mim, e para terminar, eu acho que todos podemos de tudo, mas o mais importante é que se expressem com seu coração, digamos, não se deixem levar porque o que dizem, por o que não podes apoder por isto, mas estresate por o que sentís e fazê-lo com paciência. Não tenha medo, pois, acho que ninguém de antigo estava acostumbrado a ver hoteles com cores e assim, mas tudo era muito clásico, então, nos dizia a nossa intuição que tinha que ser assim, então, não tem que ter medo, e, pois, vão seguir crescendo, e lhes deseo o melhor. Obrigado. O que significa Sol? É super importante, é muito da nossa identidade. Sol significa ordenamento espacial em Kekchi, e, então, nós, como arquitetos, isso é o que fazemos, ordenamos o espaço e depois o fazemos creativos, mas nós somos como bem, bem chapinhas, de muitos colores, muitos, pois, nos temos as máscaras e tudo, então, aí é desde onde falamos da atenção aos detalhes, desde o nome, vamos amarrados, então, significa ordenamento espacial em Kekchi. Uma pergunta rápida, até o momento, com os colores que tínhamos nos hostais da Antigua, não tem algum conflito com a municipalidade, sabendo que há certas restrições, já seja em alturas, em colores, em formas, inclusive, em cuidar como que certos parâmetros para não estar alterando o patrimônio. A verdade é que temos tenido a sorte que não, mas estamos esperando aí o momento em que em, mas estamos cuidando todos os demais detalhes, que não são os colores, para que não vejam, não são fachadas, se foram fachadas na rua, não temos feito, a fachada, es completamente diferente a lo que é adentro, então, mas sim, nós tomamos o risco de pintar a cúpula sem saberlo, a pesar de que éramos arquitetos e nos deixaram um par de mensagens em Instagram, e que ondas, não chegam, não chegam, é um risco, mas entre mais risco e mais ganancias, assim que estamos em esas. Então, primeiro, graças por a conferência, a verdade é que bastante interessante, a pergunta mais com o tema de que por o que nos has contado has passado por diferentes industrias, tanto havias comentado o tema de arquitetura, depois pasaste a algo que é mais uma cafeteria per se e depois, agora, no tema de hoteleria, verdade? Obviamente, todo isto te havia aberto várias opções, mas, a pergunta mais ao tema de entre tanto industria diferente que han entrado sempre, obviamente, por o lado da arquitetura, porque é o que cream vocês, mas, no se quedan como uma constructora, mas, mas, estão manejando estes negócios, então, qual foi o processo mais difícil de entrar a uma industria e voltar depois a começar outra industria, como que essa curva de know-how, não sei se não lhes parou de dizer, agora vamos a frenar talvez dois ou três anos em dizer, nos vamos a enfocar só nos hostais ou já têm pensado, ah, agora pode sair uma oportunidade de fazer aeroportos, por exemplo, ou algo assim. Sim, a verdade, que o que nosso principal reto é que não estávamos preparados para crescer tanto, digamos, por isso, foi uma das principais coisas de Soho, por exemplo, um funcionar bem, mas os demais não, e em Sol, por exemplo, agora nosso principal reto também é que não estávamos preparados para crescer, então, eu faço muitas coisas, apesar de que de verdade são 100 empleados em geral, eu faço os pagos, eu faço tudo, e então, agora, é a organização e começar a delegar, digamos, sim, delegamos muitas coisas, mas há outras que ainda me dan medo, e é, digamos, Jaime, não está de trabalhar tanto, mas sim, pensa assim de adelante, e me dizem, mirame, estamos parados, porque não queres vos delegar, e queres crescer, e tudo, então, é o principal reto, e, digamos, acho que agora, estamos, agarramos um bom nicho no antigo, que é o dos hostais, te dizia que faltavam 50 ainda, então, em este caso, acho que não nos meteríamos a nada mais, mas, mas, nós seguiríamos nessa linha de seguir crecendo, porque sigam saindo oportunidades, algo que, pois, eu não sou financiero, e me o han comentado, mas, é que nós, todo o que usamos, usamos de nosso dinheiro, nosso próprio capital, e isso, pois, ao final é bom e malo, pois, não temos deudas, mas, estamos apretados, pois, porque tudo está invertido, então, acho que, agora, o que melhoraríamos, é crecer na industria da hoteleria, mas, com capital de alguém mais, já nos meteríamos a préstamos, e já temos o ticket, já ganhamos o ticket de os outros como respaldo para que nos podamos dar esse dinheiro e poder seguir crecendo, e aí já nos fomos. E uma de minhas perguntas ia um pouco em essa linha, que eu me imagino que, digamos, vocês têm esses diferentes enfoques e cuesta um pouco estar presente no momento onde estás pensando em que está acontecendo em outros negócios, verdade? Então, qual, creias tu que é essa clave para mantenerse como em o momento e, digamos, me imagino que vocês se apoiam entre as ideias que surgen em outros, como, ok, isto talvez pode aplicar a Soho, este talvez pode aplicar como em os hostais, ou seja, qual é esse balance que vocês precisam levar como socios para que seus negócios cresçam, mas que ao mesmo tempo se apoiem entre si. Não sei se me entende. Digamos, nós somos novos, estamos começando, então, há desorden ainda, então, esse desorden estamos tentando arreglar, mas eu acho que o do rol, digamos, eu cito bem claro qual é o meu rol e o Jaime é o de ele, então, eu acho que por aí poderia ser, digamos, como que o aliado é importante e que cada quem pensa em o que tem que ver e constancia juntarnos. Eu ayer terminé reunión de junta directiva de los hostales a las 12 de la noite, e não havia feito a apresentação de hoje, por exemplo, então, pero, ou seja, dedicarle tempo e talvez fazer as coisas e não fazer as fêmeas, pois terminamos essa reunião, agora já posso dedicarme a isto, então, talvez ir ordenando-se nesse sentido. Não sei se te resolve a dúvida. Total. E abriste, talvez, outro tema que também queria tocar e é com a relação com o Jaime, entrar um pouco mais a profundidade em como foi essa relação de escolher socio, de dizer, esta é a pessoa com a que me quero aliar e como realmente vocês dois colocaram em papel, talvez não tangivelmente, mas como dijeron, estas são nossas responsabilidades e como han manejado o tema da amistade, de que realmente não interfira como que essa parte em suas responsabilidades, como foi esse processo de asociar-se, verdade? Sim, isso é super importante, ter tudo bem claro. Digamos, começou como uma amistade na universidade e um primeiro projeto que ganamos, que era o dos faroles, e desde aí era bem notorio porque de verdade ele entregava um plano e sacava 100 e eu entrei e sacava 100 e ele 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 não sei, ele 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 e um dia me contou, eu falei, eu faço os planos, eu construí o todo o rol, mas não se construiu, mas eu fiz os planos, então encontramos aí o rol fácil, como que disse, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, e aí vengo eu e faço o difícil, e já, tudo é difícil, foi o seguinte passo, então acho que aí foi, e é bem difícil, agora, neste caso, depois de 8 anos, já não, mas eu, como era bem responsável, se ele não ia para a oficina, me enojava internamente, ou eu tinha outro trabalho, e se ia 10 minutos tarde, sentia que já estava mal, e ele não aparecia, e todo o rol, mas tem seus chispazos onde aporta o que tem que aportar, então foi o que fui entendendo, agora já não me preocupo, então, se não chega, pois não chega, mas não quer dizer que não está fazendo nada, porque talvez está sanando seu corpo, e isso o faz ser disruptivo, pois, a hora de que diseña, então, e eu tenho claro meu rol, que é levar tudo tudo, então, quando que está agora que já foi elevada, já está mais fresca a coisa, então, para não l 나도ir, conversations é entender que é um negócio, como o que também me falei, é um negócio, então cada que em seu rol, e amisté, pois, aparte. – Me parecia interessante que nos comentaram que a pandemia deu essa oportunidade na antiga, com os hostales, mas também me perguntava se tiveram alguma complicação por tudo isso de a quarentena e assim e se tiveram, que passos tomaram para solucioná-los? Ajá, sim, nós tivemos no caso o benefício de que a pandemia soltou lugares e tudo, digamos outros hoteleros valieron porque já os tinham, mas tivemos que cerrar, nós tivemos o benefício que quando começamos foi depois da pandemia que se reactivou tudo e que os lugares estavam vazios e que havia demanda então por isso é que por isso é que, digamos, a nós nos ajudou mas não nos afetou nesse caso, digamos tem que saber em que momento, mira, ahorita queremos agarrar um bar aí atrás de Yes Please, digamos que já meio o temos, mas só é como, damos o espaço e o melhor dito, esta é o que queremos agarrar nós mas temos que saber temos que ter bem claro os tempos de cada coisa, por exemplo, agora vai começar a llover então, estamos em que o temos que agarrar ahorita porque o que temos subalquilado não nos gusta como o maneja mas se sabemos que agora vem a época de llovidade vamos a valer então, estamos em esse dilema de ver se o tempo é o correcto e que aporta mais ou não porque talvez a gente que está levando não é a que queremos nós queremos a os europeus que estão assim em bikini e todo o rolo e ele está levando todo tipo de mara então, temos que encontrar novamente esse balance ver que é o que nos conviene eu acho que em cualquera também podemos ter um monte de ideias já sejam de empreendimentos ou negocios mas em que momento ou seja, quanto tempo passou de ter sol em tua mente a en serio levarlo a realidade porque eu acho que não acho que tenha sido de um dia para outro uma semana para outra tem que ter experiência o dinheiro e talvez também atreverse a tirar ao agua e arriesgarse a todo então, que consejo nos podrias dar como para animarnos e entender que também é de contar com socios não só os socios financieros mas também o saber dizer eu sou bom creando em ideias mas não levando a realidade também tenho que delegar como é que foi esse processo quanto tempo te tomou? digamos em sol quando nos graduamos de la U já me levou uma carreira antes então ele já tinha cinco anos mais já era grande e havia tenido a oportunidade de trabalhar em bancos e disse não quero trabalhar novamente então vou começar como que a independizar-me mas ele tinha o benefício de que havia trabalhado antes havia ahorrado e todo o rollo e em meu caso eu sim optei por trabalhar em uma empresa como eu disse e estive cinco anos agarrando experiência e a vez creando o sol então o sol era um joguete durante cinco anos eu não sei se creem que é muito ou pouco para mim é um monte para estar dándole e dándole cinco anos e já teníamos empleados mas não a nada eu só dándole e trabalhando para os demais mas sabíamos o potencial então eu acho que o tempo é bem variado pois há gente que ao ano já a fez e há gente que aos cinco anos não a fez mas tens que ter bem claro tens que saber bem que teu projeto se tem futuro ou não tem futuro e acho que também nos teríamos dado conta que se nos teríamos deixado de ter clientes ao segundo ano já não era o momento mas sigamos crescendo então em algum momento isso tinha que explotar cinco anos mas para eu poder tomar a decisão de independizarme trabalhava antes no outro lado e acho que cada vez era mais minha responsabilidade no outro lado que aí é porque por algo é então antes outra coisa é que há projetos isso não lhe disse mas é bem interessante há projetos onde onde um é um Mickey Mouse eu chamo a isso então o hostal pode funcionar se eu não estou digamos mas só não só o cliente quer contratar a Jorge e a Jaime então tem que ter bem claro isso se vocês colocam algo e vocês não estão aí presentes não vai ser o mesmo resultado que se estão então é difícil porque eu os contratei a vocês por mais que seja Sol eu quero ver a Jaime eu quero ver a Jorge então é bem mas ok vai mas então se encontram e subem sua valor porque se queriam a um a verdade é muito interessante tudo o que dissiste eu só tenho uma pergunta eu entendo que Sol é seu bebê então que aconteceu por sua cabeça que não decidiste tirar a toalla com Soho porque estás invirtindo com Sol e não te asustaste e dissiste não quero perder tudo que aconteceu por sua cabeça para seguir com Soho sim é difícil você mira a verdade é que digamos neste momento Sol já estava bem sólido mas se começou a sufrir como que a nivel de dinheiro por estar tendendo que ver o que passava com Soho mas eu creia no que conceito que havia armado José digamos assim havia armado um bom conceito que era algo diferente creia que já habíamos posto o suficiente de tempo e dinheiro para poder para que funcionara habíamos como já estava só sabia que saber administrarlo e entender bem então o que hicimos foi destinar uma quantidade de dinheiro de Sol a Soho e dizer este é nosso colchão e quando de CES nos acabe já valimos até o momento isso não aconteceu então acho que é ponerse limites também um limite creer em teu projeto e echar punta como dizia porque muito bonita mas se seguíamos sem echar punta e sem fazer o que tinha que fazer então acho que em limites saber caerse e volver a reinventarse trabalhar duro também nos dimos conta que era um bom projeto porque quando nos pusimos ojo todos os grandes começaram a poner macho Saúl vino nos pusimos noviembre e Saúl en enero se com uma campanha com 25 coisas de publicidade na calle com vino o macho a Saúl não sei se se lembra mas foi uma época que agarrou com todos Saúl Don Quindonas puso varístea tinha mas que não é macho natural e então começaram todos os lados a colocar algo de potencial então por isso foi que seguimos echando vanas vai um pouco em relação ao que perguntava ele mas ao ser vocês inversionistas e entrar com uma pessoa externa a sociedade que tinham de alguma forma não se respaldaram em temas de contrato se poderia dizer não éramos uns bebês sem saber não o a verdade é que não só confiamos confiamos na pessoa confiamos no projeto não não quedou na sociedade não quedou que cada quem era parte de sua parte mas não quedou bem o rol e mil vezes falamos qual era o rol de cada um e por mais que tenia não o fazia então foi nossa culpa também não definir isso por isso é bem importante definir e não é malo que a meio caminho se vai mudando o rol também ou que se vai adaptando as necessidades mas que vai fazer sua coisa se tem que fazer bem porque se não e o outro eu não sei se é bom ou se perdíamos perdíamos os dois em este caso se perdíamos aí ele não perdia nada então se vão juntar com alguém que talvez que os dois tenham não é a palavra que perder algo mas que tenham algo que lhes vai hacer que a ferrar a pois porque então ele estava 3 meses de viaje e não importava porque não havia isso então sempre que tenham algum foco talvez onde os dois tenham certa coisa para echarle ganas e eu queria entender um pouco bom entendo que Soho e agora os esteles estão sendo alimentados como por Sol pero como iniciou digamos o financiamento de Sol foi ahorros de Jaime como tu explicabas que ele lleva 5 anos de estar trabajando como dijeron se fueron 50 50 como eu aporto esta cantidad e tu esta como empezou el financiamento esa idea digamos como lo que nosotros ofrecíamos era un servicio digamos no necesitábamos como que meter más que nuestra compu que teníamos en la U entonces no teníamos que meter dinero para empezar solo las ganas el tiempo y todo entonces empezamos en un cafecito que se llamaba el Mercadito Lola y era nuestra 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 ahí estaba nuestra oficina no nuestra oficina ahí estaba nuestro escritorio de ya vamos a tomar un café para que nos dejaran trabajar entonces lo que teníamos que invertir era un café al principio y ahí como todo lo fuimos ahorrando ajá como que digamos yo era el que según el nombre contratar no sé quién y yo no mano y nos íbamos ahorrando ahora pero eso fue lo que nos hizo ir ahorrando pues ser un garra un poco pues en ese tiempo y no gastarlo en porque qué rico tener la gran cosa y todo entonces sí así y después bueno no lo conté pero nosotros yo saqué una maestría aquí en Amarro que se llama la MAPI es desarrollo de proyectos inmobiliarios como un MBA enfocado a desarrollo entonces eso yo estaba cansado de hacer diseños para hemos hecho más de 200 para clientes porque es complicado entonces queríamos desarrollar nuestros propios proyectos pero se necesitaba demasiado dinero o sea como que siento yo que se necesitaba mucho dinero para hacer un desarrollo entonces el primero que hicimos fue una casa en carretera El Salvador y todo lo que ganábamos lo íbamos metiendo entonces nos salió más cara porque nos ganábamos más tiempo pero ustedes tal vez sí por lo que están estudiando pero yo no sabía ni cómo pedir un préstamo entonces nos fuimos haciendo poco a poco con nuestro dinero y la vendimos y como se tardaron en pagarnos cuando nos cae ese dinero fue como que se hubiéramos ahorrado como que se hubiéramos ahorrado y eso fue lo que ya nos sirvió para poder abrir más cosas y ahí nos fuimos haciendo otras y estamos haciendo así entonces creo que en nuestro caso por ser un servicio pues no necesitábamos tanto no necesitábamos tanto pero sí para hacer lo demás que sí eso sí hace necesito un montón y hay que aprender pues entonces en Soho no teníamos que hacer los tops de mármol pues nos habíamos ahorrado 100 mil quetzales en cada Soho solo por 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 seguirnos nuestro corazón y ser creídos entonces había que y a nosotros pues en los tales no pues no les voy a llegar a poner mármol les puse pintura bonita y entonces ajá a mí me interesaba un poco porque realmente nosotros en el centro de emprendimiento creemos que hay mucho valor en encontrar mentores durante el proceso de emprender de desarrollar una idea entonces entre Jaime y tú cómo se mantienen porque siendo socios como que se pueden apoyar mutuamente pero a veces se necesita una tercera opinión como para verdad para tomar decisiones para aprender han encontrado mentores en el camino o cómo han encontrado ese balance entre o sea tal vez algún momento en el que uno quiere jalar para un lado y el otro para el otro en dónde está esa como línea media verdad y quiénes han sido esas figuras que los han ido inspirando y motivando sí full sí son importantes los mentores y poder aprender de los de los que ya lo sufrieron de plano entonces uno de ellos es mucha los contactos son importantísimos o sea que aquí háganse amigos de todos yo me hice amigo de un chavo en la U que tú lo conoces que es Arturo por ejemplo él estudió conmigo una maestría yo solo terminé la la carrera de arquitectura y me metí a la maestría o sea entonces iba a Sol iba a la maestría y iba a mi otro trabajo hacía las tres cosas a la vez entonces en esta oportunidad conocí a este chavo que para mí es así un empresario gallo impresionante de guate pero que es refresh y es así como bien amigable y todo es un señor que tendrá unos 55 65 años y él llegaba a la U y en sus ejemplos de todos de Excel lo hacían en papel en papel hacía sus ejemplos y todo y yo no sé él debería haber sido maestro pero él llegó ahí a aprender y a hacer contactos también yo qué sé la cosa es que me hice amigo de él y él nos abrió muchas puertas en arquitectura él fue el que me dijo mira tienes que ganarle el ticket y también así me tenía bien fregado porque yo le quería cobrar un montón y no me aceptaba nada pero él nos estaba dando un montón de oportunidades entonces él sabía él sabía que se podía medio aprovechar pero sabía que nos estaba ayudando y entonces tuvimos una buena relación bueno entonces este este mentor era el que me decía no crezcas tanto como que administrativamente porque ahí te vas a clavar y qué bueno porque en la pandemia si hubiéramos valido nosotros no no despedimos a nadie en la pandemia y también él es el que él siempre me está dando consejos y entonces muchas de las relaciones públicas son bien claves pues yo sí me voy a a comer y a tomar algo con alguien siempre todos los días pero hay que tener un balance pues porque entonces no se pierden otras cosas familiares ajá él fue mi mentor bueno y él otra cosa mucha por más que uno tenga lo que sea hay que tener como disponibilidad y todo como que yo le decía ahora nos podemos juntar sí a qué horas querés y yo sabía que él tenía mil cosas y como que siempre le hacía tiempo a uno entonces pues así hay que ser amigables y y tratar de aportar pero sí existen los mentores para mí él es uno Arturo buenísimo por cierto eso de Arturo a mí me a mí me yo me siento feliz estando aquí porque a mí me encantaba venir a todas estas se llamaban martes de emprendedor no sé si todavía existen first Tuesday ahora esos yo me fascinaba ir y él estando en la U en la maestría me dijo me invitaron un martes de emprendedor estoy re feliz yo creo que ya que cool y ahora ya vine a una de estas ahí arriba como nos comentaba sos arquitecto las habilidades de como de liderazgo como ahorita dijiste que tenés como problemas con delegar que te estaba como que eso costando como crees que lo vas a trabajar o si ya lo estabas trabajando antes o como crees ajá y perdón y agregando a eso cuáles crees tú que son las habilidades de ambos que son clave como en el éxito de sus negocios o sea que realmente que son esas cualidades que nuestros estudiantes aquí sentados deberían desarrollar estando ya en la universidad ¿verdad? el liderazgo es una que mencionaste pero creo que va en la línea esa pregunta también digamos yo creo que nuestro mayor digamos los hoteles tienen una tienen una como administración digamos aparte que de Sol y Sojo porque Sol y Sojo si lo llevamos solo nosotros entonces estos socios son financieros ellos lo saben manejar re bien son unos pilas pero entonces Sol y Sojo como hemos ido creciendo yo creo que nuestro mayor problema ahorita es el tema financiero administrativo no lo sabemos manejar pues y hay que hacer muchos pagos no sabemos cobrar nos deben por todos lados porque no no sabemos entonces y yo decía no tenemos que contratar otro arquitecto porque tenemos muchas chances pero nunca mirábamos como que no sé pues a la otra la otra área entonces que es lo que tenemos que hacer ahorita es contratar a una persona es que decía para que voy a estar en un como que un financiero un administrativo que esté ahí y lo que necesito son más arquitectos porque estoy atrasado entonces prefiero pero pero es importante porque si no no vamos a hacer pagos entonces ahorita sí es contratar a alguien que que sea ese rol que tenga ese rol y no a cualquier persona porque a mí lo que me ha costado es soltar la cuenta pues porque al final le cuentas es dinero entonces en cualquier momento uno se puede perder o yo no sé entonces esa es como que mi mayor cosa pero creo que hay métodos pues como todas las empresas que solo se les generan y alguien autoriza el tiempo ese creo que es mi mayor problema el tiempo porque no he ido a aprender al banco por ejemplo cómo se hace eso o sea yo tengo un asistente pues si le podría decir a mi asistente genere estos pagos y hazlo los pero no entonces cómo lo va a resolver teniendo más tiempo entonces dándole prioridad a mis cosas a esa cosa que es importante contratar a esa persona y ajá hay que saber decir no aunque aunque cueste porque una vez alguien me dijo no hay que decirle no aunque sea un bañito chiquito que hay que hacerlo vaya y entonces yo lo tenía en mi mente y no y no pero a veces no suman y a veces lo necesitas entonces hay que saber bien qué conviene qué no más que todos administrativos ajá entonces creo que en Amarro sí salimos bastante o sea como que dirigidos a que con el mindset de tener ese liderazgo de aprender y de todo eso entonces yo creo que lo que tienen que hacer es solo solo ajá no perderlo pues como que yo le no sé si es una cosa pero la pasión mucha esa para mí esa es más que todo la pasión estarlo cultivando constantemente buenísimo pues les pido un último aplauso a Jorge no sé no sé no sé no sé no sé no sé Amém.